Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e este é o canal The Heavy. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou continuar falando sobre os antigos projetos de metrô para São Paulo. Como se sabe, a intenção de implantar metrô aqui em São Paulo é bem antiga. Isso só veio a acontecer a partir do ano de 1968, que foi o ano em que veio aquele plano que foi elaborado pelo consórcio HMD, plano que serviu de base para as diretrizes que temos atualmente. Só que antes do plano HMD, muita coisa foi pensada. No vídeo anterior, que você pode ver clicando aqui em cima, vimos que no fim do século XIX e que no início do século XX já haviam propostas. E aí terminei o vídeo dizendo que outros projetos foram desenvolvidos a partir da década de 1920. Certo? Pois bem, eu vou dar continuidade nesse assunto e neste vídeo eu vou falar de um projeto antigo, assim, bem famoso que teve, né, e que apareceu na década de 20. O plano da Light. Já ouviu falar do plano da Light? Nunca ouviu? Quer ficar por dentro dos detalhes dele? Então fique ligado aqui, é depois da vinheta. E não se esqueça, inscreva-se no canal caso não seja inscrito, ative o sininho e deixe o like aí embaixo. Vamos lá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Antes de tudo, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico de São Paulo nos anos 20. Vocês vão ver que tem muitos fatores que motivaram a elaboração do plano. Bom, nas primeiras décadas do século passado, a cidade de São Paulo estava bem diferente. A área urbanizada da cidade era menor, coisa que foi mudando ao longo do tempo, e os rios Tietê e Pinheiros estavam seguindo os seus percursos originais, não estando na condição retificada que temos hoje. Pois bem, ao longo da década de 20, a cidade de São Paulo cresceu bastante, né, ultrapassando a marca de 800 mil habitantes. A cidade tinha vários problemas, e um dos principais dilemas era a questão dos congestionamentos na região central da cidade. Lá no centro, este problema ocorria com frequência na região da Sé, na parte do Triângulo. O Triângulo na qual eu estou me referindo é esse aqui, que é formado pelas ruas Líbero Padaró, Benjamim Constante e Boa Vista, que é a versão expandida do Triângulo Histórico de fato, né. Grande parte das atividades comerciais e financeiras da cidade estavam concentradas nesse triângulo aqui, né, nos arredores e parte interna. Mas por que que tinha tanto engarrafamento na parte do triângulo? Dois fatores podem explicar isso. Uma que isso é reflexo do aumento do número de automóveis nas ruas, fato que estava ocorrendo nos anos 20. E tem também o fato do Triângulo, né, receber duas grandes demandas de tráfego em suas ruas estreitas. A demanda que queria parar na região, devido aos comércios e serviços, e a demanda que apenas queria passar por ali. Pra vocês verem, né, um problema que é muito comum no nosso dia a dia, já estava acontecendo há 90, 100 anos atrás. Ir até o centro ou simplesmente passar por ele era importante. E os habitantes poderiam fazer esse deslocamento através de três opções de transporte. Tinha lá o automóvel, as linhas de ônibus, no caso o ônibus, né, ele começou a ganhar mais destaque a partir da segunda metade da década de vim. E as pessoas também poderiam utilizar as linhas de bonde, né, que estavam sendo operadas pela Light. Chegar no centro e andar por ele através de uma dessas opções de transporte era um tremendo desafio, né. Os congestionamentos, os congestionamentos eram recorrentes, né. Ficavam lá parados nas ruas os carros, os ônibus e os bondes. Então, tipo, imagina, né, numa rua você vê tudo parado lá. E o bonde, ele tem o seu espaço na rua, né. E muita gente achava que o bonde atrapalhava o trânsito. E muitas pessoas até sugeriram, né, de que as linhas de bonde teriam que ser retiradas para conseguir aliviar o trânsito. Só que retirar o bonde naquele momento era muito impraticável. E, enfim, né, gente, o trânsito era um problema bem comum, bem notório. E era uma coisa que precisava ser urgentemente solucionada. Como o negócio estava complicado, alguns grandes planos foram elaborados ao longo da década de 20 na tentativa de mudar esse cenário. Claro, o problema do trânsito lá no centro não era uma coisa exclusiva dos anos 20. Isso já acontecia no começo do século 20, né. E ainda soluções já haviam sido concretizadas na tentativa de descongestionar o centro, né. Como, por exemplo, o plano Bolvart de 1913. Mas, mesmo assim, o trânsito persistiu e era necessário solucionar isso. Então, com isso, ao longo da década de 20, alguns grandes planos foram desenvolvidos para mudar esse cenário. São planos que também incluíam propostas de metrô. E aí, com isso, as discussões quanto à sua implantação foram retomadas. Um dos planos que veio foi o plano integrado de transportes da companhia Light. A São Paulo Tramway Light & Power Company Limited, também conhecida como Light, era uma empresa canadense que tinha sido criada em 1899 em Toronto. Ela cuidava das linhas de bonde aqui em São Paulo e também explorava os serviços de iluminação pública e de fornecimento de energia elétrica. A Light detinha o monopólio do serviço de bonds aqui em São Paulo. Isso acontecia graças a um contrato de concessão que foi assinado pela prefeitura em 1901, né. Um contrato que concedia esse privilégio à companhia por um período de 40 anos. O plano da Light começou a ser desenvolvido em 1924 e foi apresentado à prefeitura em 1927. Ele foi elaborado com base nas observações do engenheiro canadense Norman Wilson, né. E a ideia era reformular completamente o transporte coletivo da cidade, o que tornaria mais aliviado o trânsito nas ruas do centro. Claro, a Light não elaborou o plano só com o propósito de melhorar o transporte. Ela pretendia atingir outros objetivos, né, que dizem respeito ao auxílio da prefeitura na eliminação de problemas que afetavam a companhia, como, por exemplo, questões financeiras ou ameaças ao monopólio que ela tinha nos transportes. Enfim, o plano integrado de transportes foi elaborado e ele continha, né, uma proposta de rede. Uma rede pré-metrô. A rede do plano da Light contemplava uma linha em semicírculo na região central e diversas linhas sendo desenvolvidas a partir dela, as chamadas linhas-tronco de alta velocidade. A linha central seria subterrânea e as linhas de alta velocidade seguiriam até os bairros, através de trecho ou em elevado ou em superfície. Mas, Matheus, por que você falou que isso ia ser um pré-metrô? É que as linhas-tronco de alta velocidade estavam concepcionadas para serem, inicialmente, né, vias exclusivas para o tráfego de bonds, uma alternativa para eles se deslocarem sem pegar trânsito. Em alguns lugares, linhas de bonde iriam ser retiradas das ruas e transferidas para essas vias exclusivas, e também haveriam casos, né, onde itinerários iriam ser desviados das ruas para essas vias exclusivas. Há exemplos do que ocorre hoje com o ônibus, né, o ônibus saindo do meio da rua e indo parar no corredor de ônibus. A 5110, por exemplo, ela não sai lá da Nhaia Mello e entra lá no elevado do Expresso Tiradentes? Então, ia ser a mesma coisa, só que com algumas linhas de bonde, entendeu? Enfim, num primeiro estágio ia ser assim, né, essas linhas concepcionadas como vias exclusivas para o tráfego de bonds. Com o tempo, os bonds iriam ser substituídos por trens, e aí, né, toda essa rede projetada passaria a ser uma rede de metrô. Então, as linhas-tronco de alta velocidade, mais tarde, se tornariam linhas de metrô. Beleza, no plano da Light constava essa ideia. A proposta era que essa rede se integrasse com outras modalidades, como, por exemplo, as linhas de bonde na rua, né, e linhas de ônibus. E a Light, na sua proposta, se comprometeu a fazer a operação de tudo, das linhas de bonde expressas, das linhas de bonde normais, e nas linhas de ônibus. Então, tipo, ela queria que ficasse na mão dela todo o transporte da capital, tipo, tudo ficar na mão da Light, tá ligado? E as linhas que foram projetadas? Qual que seria o trajeto que cada uma delas ia fazer? Vou explicar isso aqui agora. Vou falar primeiro da linha central. A linha central seria subterrânea, e também, né, de uso exclusivo para os bondes. E um dos principais objetivos dela era viabilizar a remoção do tráfego deles das ruas do centro, né? Na parte do triângulo. E, tipo, ia acontecer isso, sabe? As linhas de bonde que estavam instaladas lá seriam retiradas de lá e passariam circulando somente no subterrâneo, o que tornaria mais rápido o transporte de passageiros e mais aliviado o trânsito. Ia ajudar no alívio do trânsito porque, como falei, o bonde ocupa espaço. Com ele saindo, né, liberando espaço dele para o tráfego, teoricamente, o trânsito ficaria mais aliviado. O traçado da linha central teria início em dois pontos. Na rua do Carmo e também na parte inicial da Avenida Rangel Pestana. Parte que antigamente se chamava Ladeira do Carmo. Beleza! A partir daqui, a linha passaria pela Praça da Sé. Depois ela iria passar por cima do Vale do Anhangabaú, alcançando o Teatro Municipal. Depois daqui, a linha seguiria em direção ao Largo São Bento, onde hoje está o metrô, passando antes pelo Largo do Pai Sandu. E depois de São Bento, viria o trecho final. A linha, né, iria ter o seu término no mercado municipal. De acordo com o mapa, os bondes de fora, ou os das linhas de alta velocidade, se interligariam, né, a linha central, através dos pontos indicados por essas setas. Dá pra citar, por exemplo, o acesso aqui pelo Largo do Pai Sandu, ou esse aqui, na parte inicial da Avenida Rangel Pestana. Todo o tráfego de bondes que circulava pelo triângulo ia ficar nessa linha, e algumas estações foram projetadas para que os passageiros pudessem, de fato, acessar os bondes. Haveria a estação Congresso, que ficaria na Rua do Carmo, a estação Largo da Sé, estação Praça do Patriarca, estação Largo do Pai Sandu, estação Largo São Bento, e também teria a do Parque do Pedro, e a do Mercado. Tem outras estações aqui também, além dessas que eu citei, mas elas não fariam parte da linha central em si, e sim das linhas que partem dela, né, que já já vou explicar aqui. A maior parte da linha seria subterrânea, né, mas haveriam alguns trechos que não seriam. É o caso do trecho entre as estações Largo do Pai Sandu e Largo de São Bento, e também de umas partes do trecho final até o Mercado. São trechos que seriam compostos ou por viadutos, ou por vias em superfície, né, por onde os bondes passariam. E antes de encerrar essa parte, vou falar mais duas coisas. Lembra que eu falei que a linha central ia passar por cima do Vale do Renda Baú, e depois ia chegar no Teatro Municipal? Então, essa passagem, né, iria vir depois da estação que seria feita na Praça do Patriarca, né, e ela seria concretizada embaixo do Viaduto do Chá, num tabuleiro inferior, né, que teria quatro vias para os bondes. Nos anos 20, o viaduto do Chá já existia, só que ele já não entendia tão bem as necessidades, e ele precisava ser reconstruído. Estavam planejando a reconstrução para ele ficar do jeito que está hoje, e aí a Light, em seu estudo, né, recomendou que a reconstrução do viaduto contemplasse o tabuleiro inferior para os bondes, para no final, né, a linha central ficar completa. E tem também outro detalhe. O trecho anterior à estação Largo São Bento, que não seria subterrâneo, contemplaria um pequeno viaduto para os bondes, né, que ficaria imediatamente antes da estação. Esse elevado acabaria ficando paralelo ao viaduto Santa Ifigênia, que termina onde ia até a estação de fato. E é isso, né, gente? Essa é a linha subterrânea central da Light. Ela tem tanto detalhe interessante, né? Pois bem, agora vamos às outras. A partir da linha subterrânea central, seriam desenvolvidas várias linhas. Algumas com implantação prioritária, outras que sairiam do papel no segundo momento. Das linhas prioritárias, temos duas. Uma é a linha leste, né? Ela iria partir da linha central, na região da Rua do Carmo, e iria terminar no Tatuapé, na região da Celso Garcia. A linha acabaria atendendo as regiões de Moca e Belém. Ela teria estações de transferência para as ferrovias São Paulo-Rei e Estrada de Ferro Central do Brasil, que hoje são CPTM. E ainda haveria essa ligação com o bairro do Ipiranga. É através dela que os montes de lá, né, acessariam a linha. E outra é a linha sudoeste, que partiria da linha central, na região do Teatro Municipal, né, e iria terminar em Pinheiros. O trecho inicial da linha ia ser composto por um túnel que ia passar por baixo da Rua Xavier de Toledo, inclusive haveria uma estação ali, né, e o traçado da linha iria até Pinheiros, seguindo um trajeto paralelo ao da Avenida 9 de Julho, que estava em projeto. A linha sudoeste teria um ramal, que iria começar depois do ponto onde a 9 de Julho passa por baixo da Avenida Paulista. Esse ramal iria para a região do Ibirapuera, no caso, o Parque Ibirapuera, ele estava em projeto também, e a partir de lá haveria ligação com o Ponte de Santo Amaro. O Ponte de Santo Amaro, ele fazia esse trajeto que está aqui em Malão, mas o mapa da Light representa ele com essa linha aqui. E também haveria ligação com o prolongamento de vias que terminaria na Rua Domingos de Moraes. Bom, falei das linhas prioritárias. Agora, vou falar das que ficaram em segundo plano. Seria feita a linha oeste, que ia sair do Teatro Municipal e terminar na Avenida Pacaembu, passando antes pela Praça da República. e ia sair também uma linha paralela à retificação do Rio Tietê, que é a versão do Rio que temos hoje. O Rio Tietê estava em outra forma, essa retificação estava em projeto, e a Light recomendou, né, que a retificação contemplasse um leito para uma linha de trânsito rápido em direção leste-oeste. Então, basicamente, a Light planejava colocar uma linha onde hoje está a marginal Tietê, ficando uma coisa parecida com a linha 9, por exemplo. E desse pacote de linhas secundárias estava também a linha Norte. Ela teria início no Mercadão, onde termina a linha Central, e ela iria seguir o percurso do Rio Tamando Atei até o Tietê. Nisso, ela alcançaria a estação inicial do trânsito da Cantareira, que nos anos 20 ficava ali no cruzamento da Rua da Cantareira com a Rua João Teodoro. E também, ela acabaria alcançando a linha paralela à retificação do Tietê, que eu falei agora. Ia ser assim porque a linha Norte estava concepcionada para ser um caminho para os veículos da linha do Tietê acessarem a linha subterrânea central. Afinal, no Memorial da Light consta o seguinte, que a linha Norte daria escoamento para linhas futuras de alta velocidade em direção leste-oeste ao longo do Vale do Tietê. Então, por isso, essa concepção. Essa linha só ficou com essas diretrizes porque a Zona Norte era servida pelo trânsito da Cantareira, e não ia fazer sentido planejar uma outra linha sobreposta. E tá aí, né, gente? O mapa do plano da Light com as linhas prioritárias e secundárias. E essa era a rede pré-metrô que estava no plano da Light, uma coisa que seria bem modesta para os dias atuais, né? A Light mandou o memorial à prefeitura em 1927, que contém todo o detalhamento da proposta. E aí, como eu falei, né, a Light, ela não tinha o objetivo só de melhorar o transporte. Ela queria eliminar certos problemas que acabavam afetando ela diretamente. Eliminando os problemas, ela teria, né, o monopólio dela sendo fortalecido. Tipo, beleza, ela fez o plano e ela estava disposta a fazer os investimentos para concretizar ele. Mas ela só ia investir se a prefeitura cumprisse com algumas condições. No caso, a exigência seria a renovação do contrato de serviços com a prefeitura, que ia vencer em 1941. Porém, essa renovação deveria permitir que alguns pedidos, né, da companhia fossem realizados. Um deles é o negócio da Light ter o monopólio de todo o transporte público de São Paulo, né, ela operando os bônus normais, as linhas rápidas do plano e todas as linhas de ônibus. Outro pedido era o aumento da tarifa dos bônus, coisa que nunca se alterava, o que prejudicava a arrecadação de receita da companhia. E ela também queria que a prefeitura investisse um pouco na construção das linhas rápidas, né, a renovação do contrato obrigando isso. Então, tipo, se a prefeitura aprovasse o plano, ela ia ter que cumprir tudo aquilo que a Light estava pedindo, né, as exigências. De fato, a proposta foi mandada para a prefeitura, ela foi muito discutida na Câmara Municipal e também pela imprensa da época, só que no fim a proposta da Light não foi aceita e a Light acabou não tendo a resposta que ela queria. Diversos fatores fizeram com que o poder público fechasse os olhos quanto a isso, né, quer dizer, a Light mandou a proposta, isso foi discutido, só que chegou o momento em que o poder público abandonou a análise da ideia e no fim ela acabou não indo para frente. Vários fatores influenciaram nesse abandono. Como, por exemplo, questões políticas, né, que não admitiam uma empresa estrangeira tendo um monopólio em serviços, vale lembrar que a Light era uma empresa canadense, e tem também o fato da Light querer ter o monopólio de todos os transportes e a imprensa da época não gostar muito disso, né, não gostar muito dessa história da Light querer ficar com tudo. Enfim, o plano da Light não foi para frente, mas as coisas não param por aí. Ainda na década de 20, tivemos outros projetos de metrô, né, que foram desenvolvidos, além desse da Light. Que propostas são essas, né? Eu vou falar disso no próximo vídeo. E é isso aí, esse foi mais um vídeo do canal. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo, inscreva-se no canal caso não seja inscrito, e, né, ative o sininho para não perder nadinho. Eu vou ficando por aqui, e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti